Olá pessoal, bem-vindos a mais uma BeFluent Lessons, hoje BeFluent Lesson, episódio 14, nossa BeFluent Lesson 14. Antes de começarmos, eu quero me apresentar. Para quem não me conhece, meu nome é Paulo Gomes, eu sou criador de conteúdo e autor do e-book Saia do Inglês Básico. Os links do meu site e do meu e-book estão na descrição deste vídeo. Lembrando que meu método de ensino-aprendizagem é o método BFL, BeFluent Lessons. Ele está baseado em quatro pilares, dois pilares receptivos e dois pilares produtivos. Para que você possa dominar os pilares produtivos, você precisa antes aguçar os pilares receptivos, que são o listening, que é ouvir, e o reading, que é ler. Então, nossas BeFluent Lessons, elas focam bastante nesses dois primeiros pilares. Vamos focar no listening e no reading, para que você possa escrever, writing e falar, speaking. Em nosso plano de aula de hoje, nós vamos falar sobre o uso do then e do then. São duas palavras que confundem bastante, são muito similares na pronúncia, muito parecidas na escrita, porém possuem significados totalmente distintos. Antes de começarmos nossa aula de hoje, eu quero apresentar para vocês o meu ebook Saia do Inglês Básico. Se você deseja aprimorar o seu inglês, então eu recomendo o ebook Saia do Inglês Básico. Vai te tirar dos níveis básicos do inglês e te colocar no caminho dos níveis intermediário e avançado na língua. Eu estou com uma promoção incrível. Você pode adquirir o ebook de R$ 89,90 por apenas R$ 24,99. Eu disponibilizei ele nas plataformas Hotmart, na Amazon. Também você pode acessar para o meu site www.blogdopaulogomes.com.br. Gente, uma promoção incrível de R$ 89,90 por apenas R$ 24,99. Se você quiser, você também pode apontar a câmera do seu celular para o QR Code que está aparecendo agora em sua tela e você será redirecionado para a nossa página de vendas. Os links estão na descrição deste vídeo. Os links do meu site e da página de vendas do livro. Você pode fazer um teste também. Se você não quiser comprar o livro, antes de conhecer alguns dos seus capítulos, você tem a opção de fazer o download do ebook em sua forma gratuita. Eu disponibilizo dois ou três capítulos, geralmente, dos meus livros de maneira gratuita. Você pode baixar, ler os primeiros capítulos e, se você se interessar, aí você faz a compra da versão completa. Então, para baixar a versão limitada, a versão gratuita, você pode estar apontando sua câmera para o QR Code que está aparecendo aí em sua tela ou você pode também clicar no link que está na descrição deste vídeo e você será redirecionado para a nossa página de downloads. Então, vamos começar o nosso tópico 1, tópico 1. Vamos falar hoje sobre o uso do than e do then. São duas palavras muito típicas, muito interessantes na língua inglesa. Possuem similaridades na escrita e similaridades na pronúncia. Confundem muitas pessoas por conta disso. Então, hoje a gente vai estar esclarecendo e tirando as dúvidas sobre o uso correto delas e é assim que a gente consegue atingir níveis mais elevados na língua, aprendendo palavra por palavra, aprendendo as diferenças entre esse tipo de situação que ocorre na língua inglesa. Então, o than e o than are different words, são palavras diferentes. Than é usado em comparações, né? Como uma conjunção. Por exemplo, uma frase aqui, she's younger than I am. Ela é mais nova que eu. E também é utilizado como preposição. He's taller than me. Ele é mais alto que eu. Já o than indica tempo. É usado como um advérbio. Então, o than, olha só. Eu coloquei aí o símbolo, né? Correspondente à pronúncia. É... A pronúncia deste é com o som vocálico do A. Than. Ele pode significar que ou do que e geralmente é usado quando vamos comparar algo. Ele é normalmente utilizado como uma conjunção, que significa que na maioria das vezes vamos conectar mais coisas, né? Como... Obviamente como substantivos, verbos e adjetivos. um ponto importante de se falar em relação à pronúncia dessas duas palavras é que em um determinado momento não vai ser possível diferenciá-las, porque elas vão acabar tendo a mesma pronúncia. Quando elas estão acentuadas em alguma frase, elas vão ter suas pronúncias normais. Então, o... Este... Esta primeira palavra aqui com A, o than com A, ele vai ter o som vocálico do A, se for intensificado numa frase. Agora, se... E o... O THN, o than com E, ele vai ter o som vocálico do A. Porém, se ele não for intensificado na frase, nem um e nem outro, ambos vão ter o som reduzido para o chua, né? Que é um dos sons mais comuns da língua inglesa. Quando eles não são intensificados na frase, ambas as duas palavras vão ter o mesmo... O mesmo... A mesma pronúncia. Por isso que ela acaba... É... Por isso que ela acaba produzindo uma série de dúvidas nas pessoas. Porém, aí a gente vai ter que partir para o entendimento do contexto da frase, que é o que se faz normalmente quando há esses tipos de problemas. Então, continuando sobre o significado do than, com o T-H-A-N, é a palavra que se escolhe usar em frases como, por exemplo, smaller than, smoother than, and further than. E é a palavra que vem logo após other, rather, less and more. Other than, rather than, less than, more than. Vamos sair um pouquinho de conceitos e vamos passar agora para exemplos em frases práticas, né? Vamos aqui para o nosso primeiro exemplo. He thinks you are better than us. Ele acha que você é melhor do que nós. You have more than one option. Você tem mais que uma opção. Nosso próximo exemplo. I suppose no place is better than home on Christmas. Eu suponho que nenhum lugar é melhor que o lar no Natal. I know better than that. Eu sei melhor que isso. Próximo exemplo. Yes, I couldn't find a better friend than Alex. Could I? She said. Sim, eu não poderia encontrar um amigo melhor que o Alex. Poderia? Ela diz. The present is better than the past. O presente é melhor do que o passado. Vamos passar agora para o than, T-H-E-N, né? O som vocálico do E, than. É mais frequentemente utilizado como um advérbio, né? Então, ele é utilizado para se referir a algo relacionado com o tempo, né? Então, é um advérbio de tempo. Então, resumindo, o than, ele é utilizado quando o tempo está envolvido. E ele pode ser utilizado nas frases, por exemplo, quando just then, back then, né? Ou após as palavras since, since then, until, until then. E também frases como, and then some, every now and then, and even then. Vamos sair um pouquinho da parte teórica, da parte conceitual. Vamos entender aqui alguns... Vamos analisar aqui algumas frases, alguns exemplos. Then he picked up another box. Depois, ele pegou outra caixa. Ou pode ser também traduzido para então, ele pegou outra caixa. She said something, and then wrote a head. Ela disse alguma coisa e depois seguiu adiante. Nosso próximo exemplo. I explained everything, but even then, he didn't understand. Eu expliquei tudo, mas mesmo assim, ele não entendeu. I see him every now and then, but not often. Eu vejo de vez em quando, mas não sempre. Ou eu posso traduzir para eu vejo de vez em quando, mas não com frequência. Próximo exemplo. Isso foi em 1970. Desde então, o lugar mudou muito. E nosso último exemplo. We'll have to manage without a TV until then. Temos que sobreviver sem TV até então. Bom, esta foi nossa Biflant Lesson 14. Nossa Biflant Lesson de número 14. E antes de eu me despedir de vocês, eu quero novamente apresentar meu e-book Saia do Inglês Básico. Eu estou com uma promoção especial de R$ 89,90 por apenas R$ 24,99. É um e-book que vai te ajudar bastante a aprimorar e a estar desenvolvendo o teu nível de inglês. Ou seja, você vai sair do nível básico e vai pular para níveis mais avançados. Você pode, de repente, se tornar intermediário. Ou mesmo caminhar para o rumo da fluência, que é o objetivo de toda a coleção Saia do Inglês Básico. Então, esse é o livro 1. Está de R$ 89,90 por apenas R$ 24,99. Está disponível nas plataformas Hotmart, Amazon e também no meu site www.blogdopaulogomes.com.br. Os links estão na descrição deste vídeo. Você pode estar acessando diretamente as páginas de vendas nessas plataformas que eu mencionei. Se você quiser, se você preferir, você pode estar apontando a câmera do seu celular para o QR Code que está aparecendo em sua tela. E você será redirecionado para a página de vendas lá no Hotmart. Bem, gente, eu também estou nas redes sociais. Você pode estar me seguindo lá no Twitter, Instagram e no TikTok. Se você baixou o material desta aula de hoje, você pode estar clicando no ícone da rede social e você será redirecionado para ela. Eu também peço que você, caso ainda não seja inscrito do meu canal aqui no YouTube, que se inscreva, curta este vídeo, comente que isso ajuda muito. Vamos fazer as Bifront Lessons chegar ao maior número de pessoas. Eu estou precisando, pessoal, de 10 mil visualizações em todos os vídeos das Bifront Lessons. Então, eu peço aí a sua ajuda. Curta, comente e compartilhe este episódio de hoje. E eu vejo vocês na próxima Bifront Lessons. Muito obrigado. Tchau, tchau.